E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos para o terceiro vídeo de Rocket League. No vídeo de hoje... A gente vai jogar uma partida no Rocket League, é mesmo? Eu recebi umas dicas aí do gamer Guilherme. Deem uma olhada aí, ele gravava isso aí com a gente GTA. Esperamos que ele volte. E vamos lá galera, no último vídeo, os adversários perderam por desistência. Obviamente não foram os mesmos. E eu não sou daqueles caras mais profissionais. Vamos lá. Opa! Começamos bem. Bom galera, caso vocês tenham ouvido alguma coisa, Não se assustem por torrar o WhatsApp extremamente ansiedade. Galera, eu estou, eu sou levemente nuvem, não muito assim. Não, não. Bom galera, no último vídeo eu dei duas assistências. A gente jogou bem pra caramba, mas nesse aí, a gente não tá indo. Então, vai. Pô galera, nunca dá primeiro toque. Aí, vamos lá galera. O primeiro gol do nosso time. Vai, vai Didi Lulu. Não. Pô galera, não tô acreditando nisso. Caramba. Nossa galera, quase. Vamos tirar essa bola do perigo. Olha o gol. Olha o gol. Nossa, me explodiram. Não. Os caras me explodiram. Não tô acreditando. Quase foi gol. Opa. Aqui não. Aqui não. Olha o time azul. Opa. Galera, o nosso time vem passando aí um sucesso. Olha a jogadinha. Putz. Olha a jogadinha. Nossa galera, meu. Tô com muita tosse. Vamos lá. Vamos tirar essa bola. Olha o gol. É gol. É gol, galera. Aê. Pelo menos é alguma coisa, né? Vamos ver se o nosso time consegue marcar mais algum gol. Qual? Pô. Quem fez o gol ignora os caras não. Putz, quase o primeiro toque, hein? É, droga Nossa, galera Quase, hein Isso aí, time Vamos lá, galera Não, eu consegui errar Olha o drible Não, gol contra Não acredito Galera, não acredito nisso Olha A bola bateu em mim E entrou pro fundo do gol, galera Eu já fiz dois gols nessa partida Um gol Contra Um outro Aê, galera Boa, Joaco O Thiago Tsukana M não me ignorou Vai lá, galera Nosso time ainda tem chance O Vini O Vini Marcou, galera Já começa a complicar um pouco Galera, vamos tentar tirar essa bola Galera, pelo menos é o último gol A gente vai evitar, hein Olha a bola A bola vai entrar A bola vai entrar Foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Perdemos, mas somos bem Tchau